O programa alternativas de hoje está aqui no assentamento Roça Nova, no município de Candiota, Rio Grande do Sul, na celebração dos 20 anos da Bionatur Sementes Agroecológicas. E nós estamos aqui com Alcemar Inhaya, que é o presidente da Conaterra, que é a cooperativa que faz a gestão das sementes agroecológicas Bionatur. Alcemar, como é que tudo começou em relação à produção, organização das sementes, como foi o processo até aqui e se tu pudesse nos dizer quais são os principais desafios que se apontam para frente, considerando que a Bionatur é a única empresa ou marca de sementes agroecológicas da América Latina e quase que podemos dizer do mundo. A Bionatur, então, ela inicia no município de Ulha Negra, ali com 12 famílias, então município vizinho aqui, né, e ela inicialmente era um setor aí dentro da cooperativa regional. E essas famílias já tinham uma certa experiência na produção de sementes, e elas iniciaram aí, então, produzindo três variedades de sementes, que eram o coentro, a cebola e a cenoura, que elas já tinham conhecimento dessas variedades naquele período. E aí, enfim, começaram porque não queriam mais produzir de forma convencional para as empresas convencionais de sementes. E aí a Bionatur foi organizada dessa forma. Mais tarde, uma discussão nacional do MST, ela passa a ter esse papel, nacionalizar, então, a proposta, que é daí através da Conaterra, que é a entidade jurídica da marca Bionatur. E a Bionatur foi bastante divulgada no período aí que a gente teve um embate muito forte com relação aos transgênicos, né, que foi o período de 2001 a 2003, até 2005, dá pra falar, que foi um embate bastante forte nesse campo aí. Nós trabalhamos hoje com variedades, então, de hortaliças, forrageiras, grãos e flores. Essas sementes são produzidas nos assentamentos do MST, no estado do Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Hoje nós estamos aí praticamente em 15 municípios aí do Brasil, localizados nos assentamentos. Hoje temos mais de 20 assentamentos que a Bionatur está presente com grupos de produção. E nós temos aí com a produção em torno de 4 toneladas, 4 toneladas e meia de hortaliça orgânica por ano. Temos forrageiras também, que tem um volume aí próximo de 100 toneladas, dividido em muitas variedades. E além do tradicional, os grãos, aí que é milho, feijões e outras variedades que nós temos produzindo na cooperativa, adubação verde, enfim. Alcemar, como é que está planejado, programado, esta celebração dos 20 anos nesses dois dias? Porque ouvimos dizer que além do intercâmbio das sementes, de quem produz as sementes, camponeses e camponeses intercambiando, haverá atividades culturais, haverão oficinas. Como é que está pensada a programação? A primeira questão aí, que é a parte das atividades de plenária, falando aí dos 20 anos, desse processo todo da luta pelas sementes, a questão da luta pela terra também. Aí depois em seguida, uma plenária aí com o João Pedro e com a Ângela Cordeiro, que vão tratar também de abordar esse campo aí da reforma agrária, da produção de sementes, como é que está essa discussão aí a nível nacional. E aí na parte da tarde nós temos um momento ali que é para nós falar um pouquinho desses 20 anos da Bionatur, que é nós fazer um contraponto aí entre a produção de sementes no Brasil e a questão da produção de sementes, a questão da Bionatur, nessa ideia de tentar ir vinculando ao longo dos períodos que a gente teve aí. E aí a partir daí, a partir de 5 horas, 4 e meia, 5 horas, nós vamos começar as atividades culturais que vão se estender aí até a noite, inclusive com o baile aí depois. Então é uma programação bastante extensa para o sábio. E no domingo nós vamos ter oficinas pela parte da manhã e aí como é característica aqui do Estado, não poderia faltar o bom churrasco. Nós vamos ter um churrasco também para comemorar esses 20 anos aí de peleio. E à noite eu sou com Pereira da Viola. Alimento de verdade se faz com semente de verdade. E o programa Alternativas está apresentando esta grande alternativa que é as sementes agroecológicas Bionatur. E aí 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 E aí